Vocês que nesse ano de 2020 tiveram muito trabalho por conta da pandemia, né? Evitando aglomerações, evitando as festas clandestinas. Época de fim de ano, festas. E aí, como é que vai ficar a fiscalização para evitar, né? Porque muita gente deve aglomerar agora no Réveillon. Bom dia, Marcelo. A Guarda Civil Metropolitana, ela tem intensificado aos finais de semana, principalmente com relação ao combate à Covid-19. Então, nós temos atuados em várias aglomerações, né? Festas clandestinas nesses últimos dias que têm acontecido cotidianamente. Uma situação que a gente notou é que as festas clandestinas, muitas das vezes, têm migrado para os interiores próximos, né? O combate foi efetivado aí, desde o mês de setembro, a gente tem observado o aumento dessas festas, mas nós conseguimos aí coibir. E muitos estão migrando aí para as imediações dos interiores vizinhos. Correto? Comandante, você já tem informações de algumas festas que estão para acontecer, já receberam algum tipo de denúncia? E quem está em casa também acompanhando agora o Balanço Geral amanhã e quer denunciar, o que fazer? Positivo. A Guarda Civil, juntamente aí com o apoio da inteligência da Polícia Militar, tem monitorado as pessoas e eventos locais onde se fazem os eventos dentro da Grande Goiânia. Uma situação que a gente tem bastante dificuldade é em localizar as festas de grande vulto, porque eles usam de artimanhas aí nas redes sociais, tem listas de pessoas já cadastradas, né? Então, eles só soltam os endereços bem próximos do horário destas festas. Então, a gente tem tido dificuldades em ter essa localização. Nós pedimos a toda a população que nos informe, caso tenha essa informação, pelo telefone 153 da nossa central de atendimento. Comandante, o que pode e o que não pode? Vamos lá, por exemplo, quero alugar uma chácara, juntar a minha família e fazer ali uma confraternização. Isso pode? Pode, pode sim, desde que se cumpra todas as normas de segurança da Covid-19, né? Ali o distanciamento social, que tenha ali de pronto local para lavagem das mãos, uso do álcool 70, uso da máscara, né? Então, assim, pode-se fazer, mas tem que se usar essas normas de segurança que foram colocadas. Agora, eventos com a cobrança de ingressos, isso não é permitido, né? E a partir de quantas pessoas também a Guarda está atuando para evitar esse tipo de evento? É, a Guarda tem atuado em vários tipos de evento. Esses eventos, eles contam com aglomerações muito grandes. Geralmente, os protocolos de segurança da Covid-19 não são cumpridos, né? Não há uso de máscaras, não tem local adequado, né, para limpeza e higienização das mãos. Não há uso de álcool 70. O que a gente encontra realmente nessas festas é um total descontrole das populares que ali estão. Comandante, vale lembrar, né, que o Estado recomendou que as reuniões não passem de 10 pessoas. Nas reuniões não tenha mais de 10 pessoas. Mas é como o senhor falou, se a pessoa vai alugar uma chacra, vai levar mais gente, que ela, pelo menos, mantenha o distanciamento e use máscara. Eu acho muito difícil. De coração, numa virada de ano, alguém está ali dentro de uma festa, numa chacra, usando máscara. A gente sabe que, de fato, isso não acontece. Infelizmente. Agora, em relação à fiscalização por conta das cidades, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, o Estado não tem fiscal para mandar para o interior. Tudo é organizado pelo próprio prefeito, né? Aqui, como é que vocês vão agir dentro de Goiânia? Vai ser só mediante denúncia, por exemplo? Vocês vão fazer um patrulhamento ali, nos lugares onde tem mais problema? Desde quando se criou a central da Covid, ao qual a guarda foi inserida, nós temos cotidianamente trabalhado, juntamente com todos os órgãos da Prefeitura, no sentido de tentar coibir toda e qualquer aglomeração ou quebra dos protocolos de segurança da Covid-19. Temos conseguido atuar com grande sabedoria e a central tem monitorado todos os focos, todos os pontos e todos os índices de aglomeração. A população também tem nos ajudado muito com as denúncias. Atendemos aí vários tipos de denúncias. Denúncias de distribuidoras de bebidas, campos de futebol, bares, boates, né? Estas festas clandestinas que estão acontecendo muito ultimamente. Deixa o número, então, para terminar, por favor, comandante, para o pessoal denunciar. O número para denúncia é 153. Você entra em contato com a central da Guarda Civil Metropolitana para poder fazer a sua denúncia. Ok, comandante, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigado aí por toda a equipe, por participar com a gente aqui no Balanço Geral amanhã.